No Tag de Volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, hoje vamos falar aí sobre o futebol feminino, isso mesmo, infelizmente eu não consegui ir hoje na Arena do Grêmio, né, pra cobrir aí, pra ver essa goleada, esse chocolate que o Grêmio deu aí no Internacional, 4x1, e a gente vai ver agora os vídeos, os gols, na verdade, o vídeo do gol, dos golaços aí das gurias do Grêmio, que o quarto gol, eu não vi nada ainda, a gente vai ver agora juntos, porque o quarto gol eu vi falar que foi uma pintura, foi um golaço, então vamos assistir, e lembrando né gurizada, vamos dar moral aí pras gurias, eu sei, eu não fui, eu teria que ter dado o exemplo, mas eu não fui por conta que, cara, eu tenho um motivo, tá, pra explicar pra vocês, é aniversário do meu pai, eu tava fazendo um churrasco aí com o meu pai, mas com certeza devemos sempre prestigiar aí, tanto o futebol masculino, como o futebol feminino, que tá ganhando força cada vez mais, vamos olhar agora então, para os gols, desse chocolate, do Grenal, do futebol feminino, final do gauchão, foi um espetáculo, vamos ver, juntos agora todos os lances e gols, Caraca, velho, mas é que não saiu o gol daí, ah, saiu, foi o primeiro gol, caramba, se não tivesse saído o gol aí, que agonia, caramba, Vila Nova, ó, meteu um, uma homenagem no bairro, abrindo o placar, fazendo um a zero dentro da arena, de novo pra você toda jogada, quantos minutos será que tava, aqui não tá, não tá com a minutagem, mas parece ter sido o início, porque foi o primeiro lance que apareceu nos melhores momentos, Artilheira Cássia, artilheira Cássia, caramba, ó, aquele primeiro lance ali, poderia ter sido o gol, né, vamos lá, olha isso, cara, esse time do Grêmio, que isso, Caraca, que gol, hein, que raça, meu Deus, melhor que o Elias Manuel, bota ele na ponta, ele não, né, ela, caramba, Elias Manuel eu teria errado aquele gol, eu tenho certeza, desculpa Elias, mas, tu sabe que tu não tava numa boa fase aqui no Grêmio, que loucura, que golaço, hein, pô, zagueirona, não sei se era zagueira do Inter ali, ou era lateral, mas não alcançou de jeito nenhum, olha, a arrancada, e o lançamento, né, vamos falar do lançamento da, da outra jogadora do Grêmio ali, que foi um lançamento, perfeito, sem chance nenhuma, para a defesa do Inter, caramba, será que não liberam colocar uma ou duas jogadoras aí no, no masculino, e ajudar, hein, ah, depois o terceiro foi de pênalti, então, a goleirinha do Inter jurou que ia defender, pior que foi quase, foi quase que defendeu, mas quase não é defesa, então, tomou, ele foi 3x0 no primeiro tempo, 3x0 no primeiro tempo, essa câmera aí, por exemplo, deixaram o ISO muito alto, o câmera começou, deixa eu até mostrar pra vocês, eu sou muito chato com câmera, né, mas o cara começou até a arrumar no meio, olha, olha a exposição, não dá pra nem enxergar o campo, o ISO tava altíssimo, agora ele começa a diminuir um pouco, ó, começou a diminuir, diminui, 3x0 no pro Grêmio, de novo, esses caras aí, que trabalham com câmera, tá louco, vamos lá, quarto, não, é o quarto gol, agora é o gol do Inter, isso, caraca, pô, mas vale só por um, né, então, não resolveu nada, minha querida, volta lá com a bola, pro meio de campo, lá que, não ia adiantar nada, 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 o do patrocinador, ou o Inter, eu nem sei, eu não sei nada do Inter, tá gritado, eu caguei pro Internacional, a única coisa que eu sei do Inter, que não ganha, que não ganha título nenhum, mas o Internacional, a camisa, eles estão patrocinados pelo Estrela Bet, eu vi a camisa ali, caraca, esse aí o golaço, pelo amor de Deus, pelo, isso aí, mano, que pintura é essa, nossa, ia buscar nunca, esse gol, foi pra fechar com chave de ouro, foi pra fechar o caixão do Internacional, fechou o caixão e jogou uma pá de terra em cima ainda, que isso, hein, que golaço, um absurdo, um absurdo, pintura, que isso, cara, pelo amor de Deus, arriscou de longe, que golaço, que pintura, vou ainda batir na trajeta, esquece, ia buscar nunca, ia buscar nunca, podia botar três goleiras dessa aqui, não buscava, caraca, que loucura, né, agora é pior, né, quando fala de goleira, no futebol feminino, é uma, que até, né, confunde, né, se tá falando da goleira, a jogadora goleira, ou da goleira goleira, vocês deu pra entender, mas, né, a pessoa tem que falar, a trave, não pode mais falar goleira no futebol feminino, olha, que goleada, que golaço, que golaço, aquele quarto gol, olha, eu não sabia que tinha sido um, um gol tão lindo, de verdade, porque olha, foi uma pintura, pensei que tinha sido alguma coisa, algum drible, algo do tipo, mas não, um chutaço do meio de campo, que goleada, né, gurizada, é isso, cara, se o Inter achou que ia ganhar alguma coisa esse ano, pelo menos no feminino, nem isso, né, gurizada, o Inter, mais um ano sem título, ainda bem, né, gurizada, coisa maravilhosa isso, terminando o ano, o Grêmio voltando de uma série B, voltando de uma série B, com título, né, gaúcho, mas ganhou um título esse ano, internacional na série A, e o que que isso importou, o que que isso se diferenciou do Grêmio, teve uma diferença só do Inter para o Grêmio, o Inter continuou sem ganhar nada, e o Grêmio ganhou o título gaúcho, seja no masculino, como também no feminino, gurizada, deixa o like, te inscreve no canal, comenta aí embaixo, qual o gol, não, qual o gol tu achou mais bonito, é sacanagem, né, mas comenta aí embaixo, se vocês vão acompanhar mais agora o futebol feminino, depois de toda essa divulgação que teve nessa final do gaúcho feminino, e lembrando que ano que vem, teremos aí uma gestão que dará mais oportunidade, e investimentos para o futebol feminino, beleza, deixa o like, já pedi isso para vocês, mas deixa aí, caso vocês ainda não deixaram o like, e nos vemos no próximo vídeo, valeu, aquele abraço, falou, e fui!